Com a segunda vitória obtida neste domingo, Tupi já é o terceiro colocado no Campeonato Mineiro. O sucesso diante do Democrata em Sete Lagoas foi alcançado com a colaboração de uma dupla de atacantes boa de bola. A chuva parecia sob encomenda. Quem se dá bem no panto não é jacaré, que não podia dormir no panto. Afinal, os colchões foram usados para retirar as poças de água do campo. Mais um adversário para o Tupi. Terceira partida do Tupi no Campeonato e o técnico Tita é obrigado a escalar o segundo ataque diferente. Como Alain está machucado, desta vez Felipe será o companheiro de Renato Santiago no ataque. Felipe está entrando, fez o gol na última partida. É um jogador que está muito bem também e a gente espera fazer uma boa partida. Quando eles se encontrarem em campo, terão um bom desempenho. No futebol, quem pede tem preferência. Por isso Felipe teve a primeira chance. Enfim acontece o tal encontro. Combinado. De Felipe para Renato para o gol. A arrancada é boa, mas Renato perde o equilíbrio e a chance. No segundo tempo, Felipe continua sendo boa opção. Renato acaba substituído por Leandro. O guerreiro volta de uma cirurgia no apêndice. E que retorno! Estou muito feliz, agradeço muito a Deus por ter feito uma boa recuperação. E ter já nesse jogo ajudado a equipe a conseguir um belo resultado fora de casa. Mas é em casa que o Tupi guarda a chave do sucesso. Se nosso time continuar com essa mentalidade de grupo, de coletivo, nós vamos chegar longe sim. A diretoria do Tupi anunciou hoje a liberação de dois jogadores. O meia Agamemnon, que se recupera de uma cirurgia no joelho. E o atacante Massaro, não fazem parte do elenco Carijó. E a gente fica por aqui.